Mas agora é o seguinte, eu vou voltar, eu vou voltar num outro caso que nós mostramos aqui, esse foi em outubro de 2020, né? Então há mais de um ano aí, um ano e três meses mais ou menos, 2022 aliás, se fosse 2020 seriam três anos, né? E três meses, um ano e dois meses foi em 2022 e eu me recordo perfeitamente dessa história, até porque as imagens que nós mostramos na época são muito fortes, olha na tela aí, o momento em que, olha aquele rapaz que tá dando cadeirada lá atrás, ó, ele dá uma cadeirada, mas ele é atingido, olha lá, ó, ele dá a cadeirada, mas ele é atingido por um golpe de faca, olha lá, ó, o cara com a faca na mão lá fora na calçada, aí ele corre pra dentro do bar, só que ele já corre, ó, perdendo o equilíbrio e deixando um rastro de sangue no chão, olha isso, ele vai pra dentro do balcão e o sangue já pingou aqui do lado de fora do balcão, ele se escora num freezer, olha só, e ali ele começa a agonizar, ele tenta se equilibrar, mas logo ele perde as forças, olha isso, e cai. Eu me recordo perfeitamente dessas imagens, isso aconteceu em borda da mata aqui no sul de Minas, e a vítima foi esse homem que tá aí na tela, o Marcelo de 38 anos, mas conhecido como Tchecão, ele teria discutido com esse outro homem, tem até a imagem dele aí já, né, pode colocar os dois na tela, por favor, o Heloísio, que tinha 49 anos na época do crime, aí tá, ah, tá a imagem dele sendo preso, né, dele sendo conduzido, né, era pra ter essa imagem dos dois juntos, que eu inclusive chequei esse material, mas essa imagem tá boa, essa imagem tá boa, tá aí, ó, olha ele sendo conduzido após o julgamento, esse é o homem que esfaqueou o outro lá, né, então, é, quando aconteceu tudo isso, o dono do bar até contou pra polícia que ele imaginou que a discussão entre os dois já tinha terminado, mas aí esse cidadão apareceu lá com uma faca na mão, novamente atacou o Marcelo, o Marcelo morreu ali, né, enquanto aquele homem foi preso pouco tempo depois, e hoje, esse homem, o Heloísio, pode voltar com a imagem dele no fórum, por favor, ele foi julgado por esse homicídio, o júria começou às oito e meia da manhã, e o resultado saiu por volta de duas e meia da tarde, e não tinha como ser diferente, né, ele foi condenado, põe no cidade. Quem sai algemado do fórum de borda da mata no sul de Minas, direto para a viatura do sistema prisional do estado, é um homem condenado por homicídio. Ele é Heloísio Cardial da Silva. Por quatro horas, ele esteve sentado no Banco dos Reus. Depois de ser julgado, o homem de 50 anos foi sentenciado a 12 anos de prisão em regime fechado. Heloísio foi condenado por assassinar, friamente, esse homem de 38 anos, em outubro de 2022. Marcelo Brás Pereira, o tchacão, como era conhecido, foi atacado a facadas na porta de um bar do bairro São Benedito, em borda da mata. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. O primeiro a aparecer na imagem é Tchacão. Ele é esse homem de azul, que aparece jogando uma cadeira em Heloísio. Mas o condenado já estava com uma faca em mãos. A imagem não mostra, mas ali Marcelo já havia sido golpeado. A vítima volta para o bar cambaleando. Segundos depois, ele cai. A cena é assustadora. Com ferimentos no peito e no braço, Marcelo morreu no local. Heloísio foi preso pouco tempo depois do crime. Na época, ele contou à PM que se desentendeu com o tchacão, foi para casa, pegou uma faca e retornou ao bar para dar um jeito em Marcelo. Natural da Bahia, ele estava no sul de Minas há pouco tempo. A condenação de Heloísio foi decretada um ano e três meses depois do crime. Durante todo o processo, o homem foi representado pela defensoria pública. No julgamento, o advogado que assumiu o caso, alegou que Heloísio agiu em legítima defesa. Os representantes do condenado avaliaram a sentença mínima como positiva, já que o assassino, confesso, era réu primário e colaborou com as investigações. A gente fez as teses de legítima defesa, lesão corporal seguida de morte e homicídio privilegiado. E mesmo sabendo do conteúdo das imagens, trabalhando muito no conteúdo das imagens, eu acredito que a justiça tenha sido feita por virtude da população da borda da mata. Ainda segundo a defesa, Heloísio agiu sob forte emoção e no calor do momento. A promotoria descarta essa versão e diz que o criminoso, na verdade, planejou todo o crime. Eu foquei aí na réplica para mostrar aos jurados que lesão corporal seguida de morte não tinha o menor cabimento na presente situação, uma vez que o crime foi premeditado. E ainda, por fim, ainda repisei na questão da existência de um motivo de menor importância. É um motivo banal e, portanto, nós batemos pelo reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Sete jurados participaram do julgamento. A maioria reconheceu a autoria do crime e votou pela condenação de Heloísio. Para o promotor, a justiça foi feita. Graças a Deus, os jurados entenderam a nossa proposição e a justiça foi feita. Todos os quesitos foram votados favoráveis à acusação e por maioria de votos em todos. Agora, Heloísio volta para a cadeia condenado. Não há informações de qual unidade prisional ele deverá cumprir a pena. O importante é cumprir a pena, né? O importante é voltar para a cadeia diante de uma condenação como essa. Eu sempre digo que, para qualquer tipo de crime de homicídio, eu acho a pena mínima sempre algo fraco, uma punição fraca. 12 anos de prisão, para mim, é muito pouco. Tenho certeza que, para a família desse rapaz que foi assassinado, também é muito pouco. Mas, pelo menos, se ele cumprir, se ele ficar esses dois anos preso, já será um grande avanço. Matou de uma forma covarde, de uma forma fria. Não adianta a defesa querer usar a tese de legítima defesa, porque isso não é o que fica demonstrado. Legítima defesa era se ele tivesse se defendido da cadeirada com outra cadeirada, tivesse feito outra coisa naquele momento. Quando ele vai para casa, busca uma faca e volta, ele tem um tempo, um caminho a percorrer para ele desistir do crime, para ele pensar melhor ou para ele agir de uma outra maneira. Se ele foi, pegou essa faca, voltou e atacou a vítima, é porque ele planejou, é porque deu tempo dele premeditar tudo isso. Isso foi o que a promotoria defendeu e o que o tribunal do júri entendeu para condenar esse homem aos 12 anos de prisão. Justiça foi feita? De certa forma, sim. Embora eu julgue essa pena muito baixa, muito pequena, mas se ele foi condenado, a justiça, em partes, foi feita, sim. Música 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 Música